Olá pessoal, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário, pessoal, nós estamos aqui na cidade de Betim. Betim é uma cidade maravilhosa, muito boa, morei aqui 23 anos, perto da Fiat Automóveis. 30 minutinhos aqui, você está no centro da capital mineira aí, Belo Horizonte. Pessoal, olha que casa maravilhosa, uma casa, um triplex, triplex. Eu vou até abreviar aqui na introdução aqui, porque tem muita coisa bonita para mostrar para vocês. Olha toda a descrição do imóvel, valor, condições, está aí abaixo aí deste vídeo, tá? Deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos começar pela fachada aqui? Deixa eu passar esse veículo aí, Carlinhos. Uma fachada linda, né? Cara, toda monitorada, tá bom? Segurança, olha que duas palmeiras bacanas, lixeira. Olha que fachada bonita, o pé direito alongado. Enquanto eu abro o portão aqui para nós conhecermos esse lindo imóvel, chama a vinheta aí. Portão aí, eletrônico, né? Suspensório. Vamos entrar. É apaixonante, é ou não é? Carlinhos, vem mais, eu vou fechar o portão, Carlinhos. É um triplex, três andares. Vamos começar aqui na parte de baixo. Nós entramos aqui na garagem e a garagem já vem acompanhada aqui com a bancada. Olha, você vê, tem as banquetinhas aí já apoiadas. Toda revestida em porcelanato. Tanto o piso quanto a parede aqui, né? Fazendo aqui um... Ó, o portão forte. Fazendo toda uma decoração aqui de vidro, tá bom? Vamos dar um giro aqui. Vamos mostrar aqui esse canto, Carlinhos, olha. Forro, rebaixamento em toda a parte da área aqui do estacionamento. E também nós daqui a pouquinho vamos apresentar aquela área gourmet ali, o cantinho do churrasco ali maravilhoso. Carlinhos, temos um jardim aqui muito bacana, né? Olha que lindo essa planta. Tem uma ducha aqui no cantinho, né? É uma casa moderna, pessoal, espetacular. Tá? Do terceiro andar do triplex, nós vamos mostrar pra vocês a vista que esse imóvel tem pra Várzea das Flores, né? A represa aqui da cidade de Betim muito famosa. Piscina, tá? A piscina tá um pouquinho suja aí, a água tá um pouquinho verde, né? Mas imagina essa água limpinha, clarinha, piscina branca, com as bordas todas revestidas em granito. O verde ubatuba, também temos ali um jardim maravilhoso. As espreguiçadeiras, né? Olha isso aí, tomou aquele banhozinho de piscina aí, tem uma hidro aqui, um deckzinho de madeira. Olha aí os bancos, dá pra brincar aqui, ó, bater um baralhinho, não é? A moçada tá aí com nós aí. Carlinhos, continuando, olha aí. Porcelanato aqui, ó, antiaderente, né? Não vai escorregar porque a área é molhada, tá bom? Sim. Tem as grelhas aqui pra captação de água. Dá um giro aqui pro fora aqui, vai dar pra mostrar, pessoal, que depois que nós estivermos lá eles não vão visualizar. Olha isso, pessoal, que vamos apresentar daqui a pouquinho o segundo pavimento pra vocês, tá? Uma varanda excelente, todo guarda-corpo aí em blindex, com estrutura e alumínio, muito bonita. Carlinhos, vem comigo, vamos mostrar agora aqui, ó. Nós temos aqui a área gourmet, tá? Tem uma área gourmet aqui, maravilhosa. Com a ilha aqui, ó. A moçada aí, ó. Aí a moçada aí, ó. Nossos corretores aí de plantão pra atender vocês aí, hein? Precisou de um corretor profi aí. Temos aqui o nosso amigo, parceiro Renato, o Maico da Carlinhos e Mobliária. Ô, Maico. Ô, Maico. O Renato já tá treinando o filho dele aí, ó. É, ó. Vai virar um corretor em breve aí, em nome de Jesus. Vendei muita casa aí, tá bom? Show de bola. Carlinhos, vem comigo. Olha aqui. Vamos mostrar aqui pro pessoal. A churrasqueira ficou aqui no cantinho, né? Olha aí. Peraí que soltou o cabo aqui. Puxei aqui. De alumínio. Tá churrasqueira toda revestida de pedra aqui. Muito bonita, né? Um porcelanato de fundo, a pia. Tem um freezer enorme. A bancada aqui, né? Suspensa. Vem cá comigo. Nós vamos conhecer aqui, ó. Saímos no fundo aqui. Nós temos aqui uma cozinha externa. Um freezer duplo, né? Essa mesinha. A bancada com todos os armários planejados. Olha esses all-store, Carlinhos. Tem uma chapa aqui. Eu vou fazer aquele espetinho, hein? Que churrasquinho espetinho na chapa aí. Tem um fogão industrial. Tanque dois bojos. Mais armários. Olha aí, pessoal. Que top. O gás canalizado. Tudo direitinho. Tá bom? Vem cá. Antes de nós conhecer aqui o segundo pavimento, nós vamos mostrar aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo o banheiro feminino. O Carlinhos vai entrar aí e vai mostrar para vocês um banheiro duplo, né? Tem dois vasos sanitários. Uma bancada aí dupla também com espelho. As mulheres vão apaixonar. Tá bom? Esse é das damas, né, Carlinhos? Agora tem o banheiro masculino também. É claro. Nós temos aí. Carlinhos vai mostrar para vocês aí. Olha lá. As portas azul. O mesmo acabamento. Que bom gosto. É um luxo esse imóvel, pessoal. Olha que novidade interessante para nós. Primeira vez eu vou apresentar para vocês aqui um banheiro para cadeirante. Podemos esquecer do cadeirante. Tem aquele cadeirante. Tem um chuveiro ali. Mas não precisa de utilizar esse aqui como um banheiro. Você pode fazer aqui uma sauna. Falta só a sauna. E aqui é um ponto ideal para fazer a sauna, tá bom? Está no jeito aí. Agora vamos subir na vida aqui. Vamos subir a escada, tá? Para a gente mostrar para vocês o segundo movimento. Olha que escada linda, tá? Os espelhos aqui em porcelanato madeirado. A estrutura em alumínio nos blindex. E todo o revestimento aí dos degraus. No verde, o batuba. Esse granito que é muito famoso. Olha aí. Pé direito alongado. Nós saímos aqui num jardim de inverno, olha. De cara você chega nesse ambiente aqui. Muito agradável. Todo iluminado. Muito bonito. A grama sintética com os vasos de plantas aí. Fazendo aquela decoração. Aquele charme, né Carlinho? Entramos aqui na sala. O Carlinho vai mostrar para vocês. Olha o espelho. Lindo o espelho. Quem aparece no espelho aí, não posso dizer o mesmo, né? É bonito? A Ingrid já acha você bonito, Carlinho. A mãe também. A mãe não. A mãe da gente se posso... Vai cair não, Carlinho. Pessoal, o Carlinho quase caiu aí. Carlinho, vem cá comigo, olha. Esse barzinho aqui é um luxo, não é não? Olha essa adega aqui de vinhos, Carlinho. Tudo bonito. A bancada. Planejamento aí de armários. Abaixo da pia também. Aqui tem uma cortina aqui em alumínio. Nossa, que espetáculo. Vamos mostrar aqui para o pessoal, Carlinho. Olha. A sacada. Tem uma sacada aqui. Uma varanda, na verdade, em L. Está vendo? Olha esse puff maravilhoso. Mais cadeiras aí. Esse bambu tratado é show de bola. Não estraga nunca. Olha aí esse balanço. Linda, não é? Iluminação. Telhado dupla face branquinho. Aí, sala de jogos. Os taques aí. A sinuca. Agora vem cá, Carlinho. Vamos mostrar para o pessoal a vista que tem lá. Olha a Lavaz das Flores. Famosa represa. Choveu bastante aqui em Minas esse início de janeiro. Ela está cheia. O pessoal passei ali de jet ski. É um local de lazer aí para os betinenses, né? Carlinho, a vista aqui de cima aqui, olha. A piscina. Olha. Tem uma dispensazinha aí, né? Filma aqui de cima, pessoal. Olha a piscina. Que luxo, né, cara? Que imóvel maravilhoso. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo aí. E tem mais coisas para você conhecer, tá bom? Ah, então tá. Gostaram da varanda aí? Apaixonei, né? Que varanda maravilhosa. Dá para reunir toda a família aqui só nessa varanda. Muito grande. Vamos conhecer agora os quartos, Carlinho. Nós temos aqui os quartos no segundo pavimento, né? Vamos mostrar primeiro o banheiro social. Todo revestido em porcelanato. Bancada aí, uma pedra linda, né? Acompanhada aí com box, né? A cortina da janelinha. O chuveiro ali, ó. Tem alumínio. Uma ducha muito grande, né? Aqui nós temos esse quarto aqui. Um quarto solteiro. Nós não fizemos as medidas para vocês, pessoal. A casa é muito grande, né? Um triplex. Então, não tem medida. Mas, por alta aí, ó. Mais ou menos 3, 3 metros e meio. Por 4 metros. 4 metros e meio de comprimento, né? Por rebaixamento de gesso. Toda iluminação em LED, né? As croicasinhas, a luz central. Vem cá, Carlinho. Vamos mostrar aqui esse outro quarto. Aqui é um quarto, vamos dizer... Então, a cama dupla pode ser um quarto de casal. Mas nós temos uma suíte master aí no terceiro pavimento. Que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Um quarto também muito bacana. Vem cá. Então, nós temos aqui uma parede falsa. Eu vou puxar aqui e nós vamos subir para a suíte master, tá? Olha, é para dentro. E eu estou puxando. Estou puxando para o meu lado. É aqui, ó. Encostei a porta. Carlinho, mostra aí. Você sobe subindo as escadas. Olha com o que você depara, né? Esse lindo quadro aí do leão. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Aqui é a vista para a lagoa também. Pessoal, a suíte master. Nós temos uma sala de TV muito luxuosa. Olha esse sofá maravilhoso aí, né? O sofá aí é retrátil, né? Para quatro lugares, tranquilamente, com duas belas poltronas. Agora, olha isso aqui. Chique. Carlinho, olha que telão, né? Deve ser umas 70 polegadas, né? Beleza. Mostra lá, pessoal. A vista melhorou mais ainda lá para a represa. Olha que bonito. Então, pessoal. Você está aqui. Você vai visualizar toda essa natureza aí, ó. Tem muita reserva. E a lagoa, né? Aí nós temos aqui um frigobar. Tem duas janelas aqui para ventilação, claridade. Além daquela lateral, né? Olha a cama de casal aqui. É uma cama king, né? Isso mesmo. Papel de parede do fundo em 3D. Maravilhoso. Olha aí. Aqui nós temos a escrivania com ar-condicionado e tudo mais, ó. E um espelho ali, né? Deixando a sala realmente um espetáculo. Suíte master com closet. O banheiro aqui com hidromassagem. Olha esse closet, Carlinho. É o sonho de muita gente. É o sonho do Carlinho. Tem um closet aí, Carlinho. Você pode se inspirar, né? Você dá pra dar a hora. Que lindo, né? É. Tudo planejadinho, muito bacana. Branquinho, limpinho, com esse espelho aqui, aumentando mais o ambiente. Maravilhoso. Muito grande, que ainda tem espaço aí para colocar mais coisas. Agora vem comigo. Vamos conhecer aqui. Essa suíte é maravilhosa. Espaço do chuveiro. Um chuveiro duplo, ó. Dá pra dois tomar banho ao mesmo tempo. Todo revestido em porcelanato. Olha essa hidromassagem, Carlinho. Filma de pertinho aí. Que luxo. Ó, um lixo embutido. O revestimento da parede em 3D aí. Um porcelanato bege com esses detalhes. Lindo, 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 lindo. Olha essa bancada também. Dois lavatórios duplo aí, olha. Que legal, viu? Tu com os armários planejados. O vaso aqui no cantinho sem atrapalhar ninguém. Não é isso? Maravilhoso, né, Carlinho? Pessoal, tem muito espelho. A casa é isso que nós apresentamos pra você. É um triplex, tá bom? O valor vale, viu, pessoal? De área construída aqui, nós temos mais de 300 metros quadrados. Com certeza, de área construída. São três pavimentos, né? Gostaram deste imóvel? Então, pessoal, agenda a sua visita com a Carlinhos Imobiliária. A gente agenda a visita aí com antecedência. De programar pra trazer você até o local pra conhecer este belo imóvel. E quem sabe você pode adquiri-lo. Tá joia? No mais, eu te agradeço aí por estar sempre com a gente, né? Curtindo aí nosso trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.